Primeiro dia de evento, tava muito bonito, cara, a gente foi lá e se reuniu, uma galera da educação, né, trocamos ideias aí, cada foto dessa que você tá vendo na tela, foi muita conversa, tá, até chegar na foto, eu troquei o máximo de ideias que eu pude com todo mundo, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, mas fiquei muito feliz, porque todos eles, todos sem exceção, são muito legais, assim, e eu pude estar entre a galera da matemática, que é gigantesca no YouTube, isso me deixou muito feliz. Aqui é uma partezinha da palestra. Obrigado. 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 Obrigado.